Não sei se te diga adeus, se te diga vou-me, vou-me e o amor que quer bem, quando diz adeus já chora. E ozinha tem calume, pra acender meu candeeiro tenho medo, agora a porta quero-lhe falar primeiro. Porque é esse o meu costume pra acender meu candeeiro, ó vizinha tem calume. Despedida, despedida, sabe Deus quem se despede, quem se despede cantando, faz a despedida alegre. E ozinha tem calume, pra acender meu candeeiro tenho medo. Amor à porta quero-lhe falar primeiro. Quero-lhe falar primeiro porque é esse o meu costume pra acender. Meu candeeiro, ó vizinha tem calume. Amor. 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 Amor.